Música Leran Antimor considera jornalista Max Tal Belemate, mas bem na história, se ela lá com a irmã Timor, minha memória. Música Se afastado o maior general FFDT, tenente-general Leran Antimor, mas jornalista Sira e a faturada dele quinta semana. Jornalista Max Tal Belemate, e a loronora Senualu Fulangne, e a Brisbane, tamba sofre, moras canco, kakorok. Também se afastado o maior general FFDT, tenente-general Leran Antimor, considera jornalista Max Tal Belemate, mas bem na história, se ela lá com a irmã Timor, minha memória. Sou indadeira, eu simo informação, notícia que a etnia jornalista Max Tal Belemate, minha matéona, mas bem na história, lá lá com a Timor, minha memória, lá lá com a Timor, minha forma. Tamba dite-nia, onde minha equipa, mas cá, desastre, masacre, Santa Cruz, dois novembro, meu mundo, meu mundo, meu irmão. Minha manisão, repetição, minha pele maté. Minha, fisicamente, ela é muito bonita, mas bem na minha memória, se lembra-me, lá lá com a Timor, minha memória. Jornalista Max Tal Morissi Aloronem Fulang de Zembro tinha reunido a Tosia Limanulores Senado e a Reino Unido. Max Tal, jornalista, nebese e autor, o que filmaram esse Massacre Santa Cruz Nian e tinha reunido a Tosia Sianulores Senado. Max Tal entrevista uma líder resistência, a Tosia Sia e Timor-Leste, a nessa comandante Alex Teitula, no comandante Nino Cone Santana. Max Tal Morissi, cria centro audiovisual, Max Tal e Timor-Leste, o objetivo é a tua preserva, não divulga coleção audiovisual, não documenta, e a período resistência nian. Durante o acontecimento Sianê, não foi um referéndum, não tinha da Huluxi da Independência nian, não valoram hoje. Max Tal e a Tosia Rihunrua Sia, retam condecoração ou insigna Orden Timor-Leste nian. Não tinham rihun ruas sonicensia, nem simutam colar Orden Timor-Leste, condecoração nebese e asliu. Aplausa ver Ziamen. Que tal o alai? Cari que te bocira gosta, vídeo e dané. Fou comentário? Se ira crítica no sugestão gruma. Subscribe no Hanenham, botão notificação, atorunei, la bele lá com informação, fongu siami.